Luiz comentando os jogos aí do final de semana, Brasileirão fervendo, né? Exatamente, a sexta-feira chegou, gente, bom dia pra todo mundo, desde já o final de semana abençoado pra gente, pra vocês que estão aí nos acompanhando. Gente, Minas Gerais, é lá o endereço onde vai jogar amanhã pela Série C, o clube do Remo, do Campeonato Brasileiro. O partido aqui ganhou uma pressão extra, né? O Remo estreou perdendo dentro de casa, uma crise gigantesca, apesar de ser só a primeira rodada. Mas aí tem um combo, né, Márcio? E, Fábia, tem cuidado, tem que agarrar, tem que ser com calma. Porque vem a perda do título do Campeonato Paraense, a desclassificação pro rival na Copa Verde, e aí viveu-se a expectativa de uma boa estreia, só que não aconteceu. Bora acompanhar. 26 dias, 5 partidas. Nesse período, teve eliminação na Copa Verde e perda do título do Campeonato Paraense para o maior rival, além da derrota na estreia da Série C. Esse momento ruim do Remo na temporada fez com que torcedores fossem até o Baenão, na última quarta-feira, onde tiveram uma conversa com o elenco. Foi mais um apoio deles com uma cobrança. Eles estão no direito deles de cobrar, porque a gente não teve os resultados. Mas eu acho que teve muito mais apoio do que cobrança. Eles também estão vendo que pra gente não tá faltando raça, não tá faltando entrega. E muitas vezes a gente tá sendo melhor nos jogos. Então, acho que eles deram esse apoio, essa confiança pra gente. E a gente sabe, cara, que futebol a chave pode virar. Mesmo diante dessa má fase, Matheus Anjos garante que o ambiente no clube segue sendo de união. Tem uma pressão por causa da vitória, da responsabilidade que a gente carrega, né? Usando essa camisa. E quando os resultados não vêm, tendem a ficar um clima ruim. Mas aqui isso não tá acontecendo. A nossa equipe tá unida, não tem vaidade. Quem começa jogando, quem tá no banco, eu acho que a gente se respeita muito. Tem a competitividade nos treinos, porque todo mundo quer jogar. Mas eu acho que aqui não tem isso de vaidade. Então, o clima tá bom. O Remo terá pela frente o Atletique, pela segunda rodada da Série C. O jogo será amanhã, às sete e meia da noite, em São João del Rey, interior de Minas Gerais. Oportunidade para dar a volta por cima na competição. A gente tem treinado mais finalizações. A gente tá buscando melhorar e evoluir nesse aspecto. Pra não usar isso mais como desculpa, né? Então, eu acho que a gente tem um jogo muito difícil fora, como você frisou. O Atletique é uma equipe que vem em evolução durante alguns anos aí. Mas a gente é o Remo, cara. A gente, junto com o professor aí, a gente tem um estilo de jogo de propor o jogo. A gente vai lá mesmo fora de casa, a gente vai buscar esse resultado. O início surpreendente do Atletique tem chamado a atenção de muita gente. Não é à toa, uma goleada por 4 a 0 na estreia fora de casa liga o alerta nos times da Série C. Só que Matheus Anjos lembra que defender as cores do clube do Remo tem um peso enorme. A gente sabe o tamanho da camisa do Remo, principalmente nessa competição. E a gente tem que assumir sim, porque a gente sabe o tamanho da camisa e, querendo ou não, somos um dos favoritos. Então, a gente tem que carregar esse... Saber o tamanho dessa camisa, o peso. E a gente vai buscar essas duas vitórias fora de casa. E depois buscar a vitória em casa. E a gente vai jogo a jogo sempre buscando a vitória. Como diz o amigo meu no meu bairro, amém. Olha, gente, o Remo vai para esse jogo, nessa pressão que eu relatei aqui antes de chamar a matéria. E a gente percebe, pela entrevista do Anjos, o espanto, a ansiedade, o momento que está vivendo o clube do Remo. Os reforços chegaram, inclusive, o último já foi para o BID. E a gente chama a atenção, na expectativa, inclusive, de o que o Mourinho vai fazer para esse jogo. Quem é que ele vai lançar a campo? Porque, na estreia em casa, ele surpreendeu negativamente a todos. Talvez quem ele apostou também surpreendeu negativamente o próprio treinador. Um ponto de interrogação gigante, mas é futebol, não é, Márcio? E aí, como diz o ditado, são 11 contra 11, não é, Márcio? Só que a gente sabe que vão ser duas missões bem complexas, bem complicadas, até pelos resultados que esses adversários tiveram na primeira rodada, e vão jogar no fator casa, o que tem sido um problema para o clube do Remo. É só lembrar o que o executivo de futebol do clube do Remo, o Papeni, disse um pouquinho lá atrás, né? O jogar no Baianão está fazendo mal para a gente. Pois é, o Remo que já começou com essa derrota, como você falou, Abner, causa uma apreensão e vai jogar fora de casa com um adversário que goleou fora de casa o Caxias. Começou muito bem a Série B, a Série C. E é um time que está vivendo daquele investimento de empresários, né? Ou seja, aquele investimento para revelar jogadores e com um projeto de daqui a dois, três anos, chegar a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, cascudo, bem cascudo mesmo. Mas o Remo, como disse o próprio Anjos, né? Tem camisa, tem tradição, tem torcida, mas no momento não está tendo bola. Bola, é.